Com relação ao 0,5% do PIB, nós temos absoluto entusiasmo, absoluto entusiasmo, nós estamos, isso está sendo defendido, nós estamos precisando de previsibilidade. E eu quando cheguei aqui cedo, logo na conversa que nós tivemos na nossa chegada, eu disse que eu precisava da ajuda dos senhores. Nós não temos bancada estadual, nós não temos bancada federal, eu queria inaugurar uma relação nova de apoio político da Credem com o Ministério da Defesa, porque somente os senhores poderão ajudar, criticar e contribuir com o que nós estamos precisando. O que é que nós estamos precisando? Não só honrar os nossos compromissos, como dotar as nossas Forças Armadas de equipamento que façam com que tenhamos uma Força Armada do tamanho das nossas potencialidades, das nossas riquezas. Com relação a se nós estamos reunidos com os países vizinhos, eu tenho feito reunião, até somos nós que temos liderado esses movimentos, com os ministros da defesa dos países vizinhos. Nós discutimos equipamento, discutimos operações conjuntas, como temos com alguns países, mas sempre no campo do trabalho militar. Essa questão de conflito de países está no campo diplomático. Não é por acaso que essa comissão é de relações exteriores e defesa. Nossas ações estão muito ligadas com a política do Itamaraty, das relações exteriores do país. Nós não opinamos, nós não intervimos, nós somos instrumento de trabalho do governo brasileiro. Precisa que se mandem militares para tal lugar, nos avise, nós mandamos. Precisamos de helicópteros para ir para a Turquia, nós mandamos helicópteros para a Turquia. Brigadeiro da Amazena precisa mandar os aviões buscarem os brasileiros que estão em Rael e na faixa de Gaza, nós vamos buscar. Nós somos operacionais do governo brasileiro. Queria demais, deputado, que nós não distinguíssemos o servidor público e o servidor militar. Somos servidores do país brasileiro. Essa história fez para os militares, não fez para os civis. É a mesma coisa, nós somos servidores, nós precisamos juntar. Só que nós temos outras funções. Mas nós somos operacionais das políticas exercidas por cada governo que estiver de plantão. Qualquer governo precisa das forças armadas. Um país forte precisa de forças armadas fortes. Não é para ir para a guerra, é para ter potencialidade para as eventuais adversidades que possam surgir, inclusive no campo da diplomacia. Não acredito. Por exemplo, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Os Estados Unidos sofrem absurdamente com 3.600 com o México. Com o nosso efetivo, nós conseguimos manter a faixa de fronteira sadia. Evidentemente que tem combate às drogas. Damasceno falou aqui nos aviões que foram abatidos, nos helicópteros que foram abatidos. Todos os dias nós temos enfrentamento no crime, na situação. Nós temos permanentes guerras, entre aspas, onde as forças armadas estão envolvidas. Com relação à palavra de Pedro Campos, eu queria agradecer muito, eu quero dizer que a peça mais importante do meu currículo, de um velho engenheiro, deputado, ministro, foi ter perdido para seu avô. Talvez se eu não tivesse perdido para seu avô, que era uma referência, eu talvez não tivesse chegado até aqui. E como eu sou um homem de diálogo, eu acho que a política tem duas ferramentas importantes, é o diálogo e o consenso. Eu acho que o diálogo é um instrumento da democracia. Eu, quando perdi a eleição para seu avô, um mês depois eu fui ao Palácio dar um abraço nele e levar o meu programa de governo. Eu era um homem que tinha 37 anos, era a cara do passado, ele tinha 80, era a cara do futuro. Então foi uma campanha dificílima, porque nós trabalhávamos para gerações diferentes. Meu público era os velhos. Negócio de comunismo, lá havia um comunista, não tinha nada de comunista. Ele era muito, era do sabido. E eu fui lá, você tem ideia do respeito que eu tive para seu avô? Aquilo era a chance do mundo me conhecer, disputar com seu avô. Quem andava carregando a pasta dele era Michel Rocard, que seis meses depois foi primeiro-ministro da França, com o velho Arraio. Eu não sabia chamar ele de você, eu só tratava ele de senhor, quando ele chegava eu me levantava. O pessoal que cuidava da minha propaganda, do marco, entregou o lugar. Disse, ó, eu não posso trabalhar politicamente com um candidato que quando o adversário chega, dá o lugar, chama ele de senhor, pergunta pela família. E eu tive que trocar a equipe de campanha à noite pelo respeito que tinha seu avô. De maneira que eu acho que política é isso, é a gente sentar com o adversário, e estabelecer o que é que ele quer, o que é que nós queremos, e dali tirar uma resultante para construir a sociedade que nós precisamos. Quero agradecer. Chinagla, eu respondi a questão do orçamento, o nosso declínio foi que nos permitiu esse enfraquecimento, mas o que eu precisava mais dos senhores aqui era a ajuda da PEC da previsibilidade. O Portinho tem uma ideia, tem a deputada daqui, acho que 12% para nós é muito grande, porque visto que nós não temos conflitos, a Ucrânia deve ter todo orçamento em guerra. Os países em conflito, todo orçamento é equipamento de defesa. Mas no nosso caso, nós precisamos apenas manter a integridade das nossas forças para, em uma eventual necessidade, elas serem usadas com dignidade, que é o que nós merecemos. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.